Aqui o Jardim Botânico, olha aí pessoal, destruiu tudo, o fogo destruiu tudo. Esse quadrado no mapa mostra o tamanho da área devastada pelo fogo. Cinco hectares e meio de mata nativa foram destruídos pelo incêndio que atingiu o Jardim Botânico no setor Pedro Ludovico. Durante a noite, equipes da Agência Municipal do Meio Ambiente e dos Bombeiros ainda monitoravam a área atingida pelas chamas. Dificulta muito, uma vez que nós não conseguimos entrar com caminhão para combater com mangueiras, combater com água. Então nós entramos para combater com abafadores, nós temos sopradores para estar fazendo isso. Então aqui foi meio que realmente trabalhando com facão, abrindo espaço para conseguir chegar nos pontos onde estavam os focos. A nossa prioridade foi proteger árvores centenárias que aqui tem e não permitir que o fogo se espalhasse no parque. Um caminhão-pipa circulava pelas trilhas do parque fazendo o rescaldo do incêndio, que pode ter sido criminoso. A preocupação era que o vento ajudasse a propagar os focos que ainda persistiam na mata fechada. O trabalho de combate às chamas mobilizou 40 pessoas. O incêndio começou nessa trilha que liga o Jardim Santo Antônio ao setor Pedro do Vico, um local bastante movimentado. Foram mais de 12 horas para debelar todas as chamas, mas a gente nota que a fumaça ainda é intensa e essa fumaça acaba se espalhando por toda a cidade. Com certeza. Mesmo depois de controlado, como nós temos brasas de árvores que ficam aqui, ainda vai ter essa fumaça. E essa fumaça se espalha, causando problemas respiratórios. Aí fica um alerta para todos. O Jardim Botânico tem quase 100 hectares de área preservada. A diretora de gestão ambiental da AMA lamenta que sempre nesta época do ano o parque sofre bastante com as queimadas. Tanto para as nossas árvores, tem jequitibá, jatobá, árvores de grande porte e bem antigas, e toda essa fauna que depende dessas espécies arbóreas.